Olha aqui o que entrou no barco! Vem me acompanhar na minha primeira travessia da ilha de Florianópolis até o continente. Nessa travessia teve de tudo um pouco, a vela foi trabalhada de várias maneiras, teve até uma pesca involuntária, conheci uma prainha remota e essa travessia representa um grande passo no aprendizado. Bem-vindo ao canal Força Máxima TV. Eu sou o Miro e você vai me acompanhar em minhas velejadas pela região de Florianópolis. A velejada hoje vai ser a primeira travessia aqui da Escola de Vela até o continente. Mas pela previsão do vento e maré, as condições estão favoráveis hoje. Música 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 Aqui a gente começa. Aqui eu começo a minha travessia. Você vê comigo. Música Pela previsão do Nave Onyx, se eu manter a média 3 nós, a minha trajetória diz que eu vou pegar o vento de Aleta e acho que eu vou chegar antes, pelo menos de uma hora a travessia. Mas vamos ver como é que vai ser. Música Ponto verde, a base, ponto vermelho, destino. A cor amarela representa 15 nós de intensidade. Música 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 Vamos trabalhar escopo, para passar ali no canal, aqui nas boias, passando por elas, vai para dois lados, tem que passar as balinhas, o vento aqui já vai aumentar, lá está bem, está liso, está crespo, mas não tem onda. Já uma conferida no nave Onyx, vê a posição. Decidi seguir o rumo com o vento de popa, era o ângulo melhor favorável para atingir o objetivo. A travessia está muito rápida, já estou na metade do caminho, deu 15 minutos, desde que eu saí. Print da tela na metade do percurso, velocidade máxima 6 nós. Está dando para entender bem aqui como funciona a dinâmica do vento, velocidade, as distâncias. Aprendendo muito aqui no Ribeirão da Ilha. E junto aqui com a Escola de Vela Ribeirão da Ilha, na figura do Henrique, está sempre orientando, dando espaço, como funcionam as coisas aqui. E é isso aí, a gente está aproveitando bem. Daqui a pouco eu vou chegar ali, vou chegar numa prainha que eu sei que era o meu destino. Dependendo do tempo ali, eu vou ver o que eu vou fazer. Só fico um pouquinho mais ali e o vento é para ele aumentar um pouquinho daqui em diante. Mas não estou vendo muito ali para trás. Muita diferença de vento. Mas vou ficar esperto aqui. A escolha foi boa, tudo em dia, a primeira para descer. Vamos aproveitar. Ali na frente é a enseada de brito, aquelas casas, acho que dá para ver aí. O meu destino está aqui na frente, na minha proa. Vou passar aqui perto também, tem um farol. Não sei se vai ser um farol, é um farolete. Tem uma sinalização ali. Vou passar ali para ver. Sinalizando a ponta que tem ali. Aqui desse lado é a ponta de Kayakangusul, que eu fui outro dia. Tem um vídeo aí, vou deixar aqui na descrição também. Ou aqui no card, aqui em cima. Não dá para você ver aí, mas eu estou vendo a ponte Ercílio Luz lá no fundo. Toda essa parte aqui onde eu estou é a Bahia Sul, chamada Bahia Sul. Depois da ponte é a Bahia Norte. Descendo aqui em um vento de copa. Não vou conseguir chegar na prainha com esse vento aí, sem ter que fazer alguma manobra para chegar lá. Está bem gostoso a belejada. A gente está com a boa intensidade, mas o tour ele age diferente aqui. É isso aí, vou dar uma conferida na rota, ver como é que eu estou aqui no Navionics. Tive que fazer uma correção no rumo e subir no contravento. Reparem na proa que está numa direção diferente. Depois é colocar a vela no ângulo de poupa novamente e seguir até o objetivo, a prainha deserta. Olha aí, novamente de poupa. Meu objetivo está na minha proa. Eu sabia que aqui a profundidade era baixa. E também comecei a observar as pedras. na beira da praia. Mas correu tudo bem. Só não vi uma pedra que estava submersa. Mas eu passei ao lado. Objetivo concluído. Travessia realizada. Primeira travessia da ilha até o continente. Estou pisando no continente. Foram apenas pouco mais de três milhas náuticas. Mas que representam um passo gigante no aprendizado dentro da vela. E aqui na prainha, a travessia foi ótima. Um pouco mais rápido do que eu não imaginava. Mas correu tudo bem. Parece que está ventando um pouquinho. Mas logo eu vou sair daqui. A revisão está se confirmando. Vai ser por um período. Mas o bom é que não tem muita ondulação. Tem nos baixinhos, né? Lá daqui eu tirei aqui algumas ondas. Não deu para filmar a entrada aqui na mão. Mas está tudo bem. Estou vendo aqui a escala de vela. Bem aqui na minha frente. Lá embaixo é o centro. Florianópolis. Não dá para ver. Acho que é muito longe para ver os prédios. Mas... Foi ótimo a velejada. Não acabou não. Já tem a volta. Agora eu vou ver como que eu vou fazer o retorno. Já está de contravento. Já está de contravento. Eu subo direto aqui no contravento. Nessa direção. Eu desço um pouco aqui no aleta. E através. E subo. Bem aqui na frente está. A ponta de Caia Cangosul. Que eu já fui lá. No último. Um dos últimos vídeos. Fui até lá. E talvez eu pegue na direção dela. E depois suba no contravento. Já lá do outro lado. Talvez seja essa a roda. Vamos fazer um teste aqui. E ver como é que vai ser. Aqui também tem umas boias de criação de ostras. Faz uma prainha bem legal. Olha aí. Tem um riacho aqui também. É que dá para vir aproveitar bem. Olha aí. Aqui eu não percebi. Mas a escota passou por baixo do leme. Enquanto estava ancorado na praia. E quando eu comecei a caçar a vela. Ela travou. Tive que me esforçar um pouco. Para conseguir safar o cabo debaixo do leme. Mas correu tudo bem. Se demorasse muito. Eu ia parar nas pedras. A previsão acertou. Oito aumentou. Três da tarde. Na verdade. Entrou um pouco mais tarde. Agora já são quase quatro horas. Descendo aqui a travessia de volta. Um esporte aqui. Um esporte aqui. Razoável. Mas está tranquilo. Não tem uma ambulação de esporte. Pode ter uns baixinhos aqui. Certo... Fica sem uma lada de mais. A água está fin. Está tranquilo. Vou atravessar um... para a escola de vela, para a base. Aquele morro mais alto ali é o Cambirela. Ali é para aí onde eu fui, ali o farol. Consegui filmar de pertinho com essa câmera, mas está bom. A travessia foi boa, utilizado bom para entender tempo, distância. Mais uma vez, como funciona a previsão do tempo, a maré, a maré agora está secando as vendas 11, então ela está me empurrando em direção à escola de vela, ela está vindo do meu concordo para o meu boré. Está me empurrando para lá também, a derruba está me empurrando para lá. O papel dos lados é prestar bem a atenção na maré, nessas prainhas que eu não conheço, para pegar mais informação. Não tinha pedra lá, mas onde eu entrei, eu reparei que é isso, entrei com pouca velocidade e também, bate um pouquinho, mas está tranquilo. E para reconhecer bem a maré, os pais que não conhecem, para não pegar nenhuma pedra. Uma pedra que eu acabei não vendo, mas ela estava mais perto das outras pedras, né? das outras pedras, mas não tudo certo, só ficar mais afeio com isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Nenhum outro veleiro aqui no canal, nenhum monotipo, na verdade nenhuma embarcação. Tempo que ficar um pouco fechado ali nas montanhas, isso aí, agora vou regular um pouco mais a vela e seguir mais no contravento, forçar mais, eu tô com uma ribada aqui pra filmar um pouco. Olha aqui o que entrou no barco, uma espada, e aí rapaz, olha aí, tem um morrer. Caraca! Viu aí? Espadinha bonita, dava pra fritar, tadinha, vou pro mar. Pesquei uma espada sem querer. Travessia praticamente concluída. Ali é a porta de Kayakanga do Sul, aqui é a praia, aqui é a ilha. Vai demorar um pouquinho pra chegar ainda no contravento, tem que fazer umas cambadas aí, pelo menos acho que mais uma hora pra chegar lá na base. A linha amarela é o meu trajeto de volta, o ponto vermelho foi da onde eu saí. Eu acho que deu mais um pouco desse meu sol, mas tá bom, tem vento. Lá do outro lado da prainha, o farol. Tem que ser aproveitoso. Felejada boa. Valeu a vinda até aqui. Tava programando até aproveitar esse vento e descer até a ponte hoje, mas não deu. pra ver se eu queria, mas tudo bem. Pai que eu tinha certo pra fazer isso. Mas é isso aí, vamos continuar aqui. Ainda tem uma velejada boa aí pra voltar. Dá uma cambada aqui, daqui a pouco. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos ver por onde eu vou entrar aqui. Tchau. 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 Tchau.